Mano, mas você arrumou briga, sempre, calma, mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio, aí Acabo contigo na construção, 70 só que você não te segue Porque você não manja que providação Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opioid, o seu da morra é tipo malonfina Mas o meu vici igual mescalina, vendi na boca igual cocaína Enquanto les emissent só flow, não dá show, turma um pouco no assunto é rima Romain! Romain! Ae, ae, ae mano, olha o seu copo que cê falou, na verdade mano você é criança, se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma que Jay a lança, não pega esse mano, percebeu, cê sabe mano que você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lançar perfume. Mano, eu tô sempre tomando, cê lança perfuma, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco, parece que tava forando no tubo, mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no vale, enquanto os cria rabisca o passinho. Cê sabe mano, cê não é meu aliado, Jay a rabiscando, mas riu, mandando a levada, eu te deixo entubado, tô pegando, mano, agora você é escuro, cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro, eu sei que é radiscando. Eu sou o doutor da rima, acho que a Cissota só tão feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Cadê que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital, a mão sai na maca, só sai no saco. Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jay a tá tão swag, meu mano, acho que cê chapou um doce. Jay a não tá swag, você deve tá no pai ainda, maravilha. Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo, mas você tem que agora não, mano. Não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lice e o gato. Mas eu tomei cogumelo, você sabe, mano, já tô desenvolvendo, te dei um soco, peguei o cogumelo, e minha levada agora tá crescendo. Cê sabe, eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo, Jay a tá sempre subindo, Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida do que adianta crescer. Se eu te der dois socos, você morre o seu cogumelo, era de vida? Não! Não, 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 não. Tão aqui fazendo desse jeito, mãe. Pegue esse pistele como vai. Pente vai batendo e não te bata. Descultando como samurai. Não é nunca paro, percebeu agora, mano. Recebeu agora, mano, minha larota. Jay a louca e ele é tipo meco. Corto pro lado e bato de canhota. Mano, eu vejo se eu pegue essa levada. Jay a louca agora me matando. Tá mostrando uma rei improvisada. Muita laborada, mano, percebeu como é que Jay a louca, ele me encaixa no meu peito. É que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada do que o final do Champions League. Pena que você visceu, que ela já aconteceu. E você cortou para o lado, tipo Messi, mas esse campeonato europeu aqui cê perdeu. Mano, eu mando o seu comporta como um samurai, mas você não entendeu nada. Me empresta sua catona que eu tenho uma pedra pro ver por Riki. A sua espada tá amulada. Não, ela não precisa só continuar. É definitivo, por isso eu tenho que te ensinar. Eu tô tipo um vazio, é só parte de verba. Jay a louca acha que vai voltar pra B.A. É, aí você não pode te manter por aqui. A Bahia tá precisando de tu. Pois, perceberam que o cê tá pensando vergonha. Se ficar bem quizentinha, vai tomar fogo do doce. Vai tomar fogo do doce. Mano, eu te batendo agora, mano, em semi-jeans. Na verdade, Jay a louca tá quebando porque é vindo do Planeta X. Mano, você me pega essa levada. Mano, agora que eu vou te dizer. Você disse que minha faca tá amulada. E certamente eu vou te dizer a você. Ei! Sem esse papo, mano, sabe que agora sempre é possível. Você vem do Planeta X, o hype já tá morto. Sabe que o dedo no freestyle é uma tentação. Se me chamar no bloco, eu vou estourar igual no pump. Se eu fiquei na bunda, mano, eu vou ser muito fraco. Eles sempre se tão precisando de calma, papo. É pra ver se fosse um talquilo, furado. Ah, nada. Mano, percebeu como é que eu faço? Esse freestyle aqui, vou jogando. Esse freestyle é louco. Jay a louca e vem improvisando. Mas tem esse cara que é muito fraco. Percebeu que é um molde. Te matar é brincando, mano. Eu sou Travis Scott e você partiu. Eu sou Astor World. Eu tô pedindo falar pra tu. Mano, eu domino de norte a sul. Não sou Travis, não sou gorda, não sou ninguém. Só preciso dizer sou do tu. É merecendo e deu o peso disso. Mano, sabe o que eu vou te falar? Enquanto você pede referência. Aqui uma referência é você. Por isso você nunca vai se tornar. Todo mundo precisa de referência. Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo. Você fala, sou do tu. Eu falo sujeira. Só passar isso mesmo quando tu tá entorrendo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. O que já vai de maneira. O que já não tem tempo de estreia. Mano, acho que eu tô doente. Estou dominando o beat de estreia. Mano, isso não tem vacina. O foda é que você fala que ia sair correndo. Sério, que quando é o ritmo, você viva a praia cima. Mano, isso é muito momento. Sabe que nesse momento aqui te falta o talento. Porque quando hoje é ano, tem que fazer um sentimento. Ele tá suando, a pessoa tá vibrando. Você vai falar, moleque. Vai, 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 vai. Muito obrigado, galera. Com essa atenção. E nós vamos votar. E quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu? Ele é merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente, quem acha que deu Jay Alok. O primeiro round faz barulho. Agora o votado jurado. 1, 2, 3. Jay Alok, 1 a 0. E tudo que vai... Volta! Menos a mina que cê deu o vale, vacilão. Volta a mão pra cima aí, caralho. Quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Ei, 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 ei. Quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Ei, 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 ei. Ok, ok. Puxa, cara, então eu tive que matar. Eu sei, eu sei. Dalo que você se estrapestar. Mas não, não é. Yeah, yeah. Tô pra te botar no seu lugar. Então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de funda, eu vou ter que te dar. Eu não me disse aqui, nem ter calada. Jogo no meio do nada separado. Até parece um deserto. Tô de desert eagle. Então não marca na esquina, mano. Porque o menino aqui é bem direto. Aqui é seu papo reto. Pau, pau, pau. Olha esse tiro, mano. Eu não me retiro. Os meninos têm cabelo, cacheados, desde cedo. O pico é gresso, mas o moleque é liso. Pelo, 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 pelo. Pelo, 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 pelo. Pelo, 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 pelo. Pelo, 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 pelo. O pico está ali, você é muito fraco. Você que não está desenvolvendo. Pente não, tem o doce. Araba, você não importa. Mara, mano, isso é muito bem. Sabe que o diabo que está foda? Porque toda vez que pega ela, deixa ela ser. Falece, eu tenho que ela estar em casa. Eu disse que ela sente a vontade. Porque esse cara está falando pra caralho, mas ela está em R10, foi isso, não é verdade. Como não é verdade? Mano, agora que eu estou te matando no caminho. Não deixo ela secar. Eu que sou o seco. Porque a minha dama se amarra no madrinho. Ela se amarra no magrinho, no neguinho, que faz tempo e ou no cara que tem dread. Mas na verdade você é o instrumento dela. Pela puta foto na net, ela se amarra nos de Garderi. Eu sou a minha vera, para ser viagem. Se você vai na conta, precisa doce para o espírito santo. Ela não pega, mas eu não tenho grana nem pra tua passagem. Ah, mano sabe quando é que eu te batando na batalha, aquela que eu vou te dizer. Jura que vai levar a sério. Sua vida, essa é a verdade. Igual o beat do CDV, do VDG, pertene a novidade. Quer falar do que, irmão? Você vai perder pra mim, você nunca vai ser maliado. Com certeza você vai perder, mas agora na câmera pra sua mãe você vai mandar um recado. Pode até mandar, a garra vai te espancar de mim. Eu sei que você não vai passar. Eu quero ver se nesse beat, no primeiro round, você não vai ser uma fraude e vai me superar, adulto. Eu não tô brincando com você, agora eu te falo que te espancou na rinha. Você vai perder, é de dois a zero. Não vai ter terceiro, essa folhinha é minha. Aê, você vai perder para o CH. O cara aqui tá sempre preparado. Com conhecimento na mente pesado. Conhecimento sempre amacenado. Por isso que eu te falo, irmão. Por isso agora eu permeio. Faz o barulho e diz a ideia do entulho. porque o cartucho de rima tá cheio. Uou! Fiu do esse, mas... Fonde! Vai sair da câmera. É, eu não vou fazer essa rima, mas eu vou lembrar, você perdeu a batalha de seus troncos. Jogou na roda! Jogou na sua roda, é. Não quer covardia, não quer covardia. Não quer nem ser covardia, não quer nem ser covardia. Eu vou nem tirar grito com isso aí. Vocês tão vendo a batalha pra câmera? É. Calma aí, vamos tentar de novo, rapaz, cara, assim, ó. É pra matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver. Sangue! Quero ver, quero ver. Sangue! Que essas imagens fiquem armazenadas. Ele tava até lembrando da surra passada. Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho. De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho. Dudu, como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo. Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima. Mas a rima não muda, é a mesma continuidade. Eu fui sempre ganhando, já repetindo. O povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando. E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem. Sabe que agora o Dudu praticou uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar. Rock era foda, mas jutsu não sabia mandar. E todo o esforço que você lembrar bem dos dragões. Pois o Dudu é tipo porteiro, eu sou sobrinho de porteiro. Então fecha os teus oito cordões. Ei! Eu sou a rima de outra batalha, já sabia que isso que você ia responder. Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom, do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Isso aqui é o mesmo tema? Dutra Batalha? Dutra Batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam, lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita, lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam, lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, vira a chacota. Ei! Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado a aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Oh! No tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo, esse eu consigo. As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Oh! Isso aqui é mesmo é muito fácil, eu não vou sensar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Oh! Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas você não é capaz. Pois, enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no cais. Ei! Oh! E muda até bateria, mas sabe que agora, mano, você... Preparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria, o gasolina... Isso aí é a bateria, viu? Oh! Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal, o meu solo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Tamo junto, é nóis. Falou!